Abacateiro Sente o significado Da palavra temporão Enquanto o tempo Não trouxer teu abacate Amanhecer a tomate Anoitecer a mamão Abacateiro Sabes ao que estou Me referindo Porque todo tamarindo Tem No seu agosto Fazer do cedo Antes que o janeiro Doce manga Venha ser Também Abacateiro Serás meu parceiro Solitário nesse itinerário Da leveza pelo ar Abacateiro Saiba que na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Abacateiro Acataremos Teu ato Nós também somos do mato Como o pato e o leão Aguardaremos Brincaremos no regato Até que nos tragam frutos Teu amor Teu coração Abacateiro Teu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão Enquanto o tempo Não trouxer teu abacate Amanhecer a tomate Anoitecer a mamão Abacateiro Abacateiro Sabes ao que estou Me referindo Porque todo tamarindo Tem No seu agosto Fazer do cedo Antes que o janeiro Doce manga Venha ser também Refazendo tudo Refazendo 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 Toda Guairoba Refazendo Tudo Refazendo Separo Rifazendo Toda Guairoba A 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 Amém